Olá, sejam bem-vindos ao canal Mudo de Vida com a Meditação, meu nome é Ramili, eu trago uma informação que eu achei bem legal para trazer para vocês em vídeo, é por que que os signos devem meditar? Eu já fiz o primeiro vídeo que foi sobre áreas e este vídeo é sobre touro, por que que quem é do signo de touro deve meditar? Estou aqui consultando o livro desta mestra, que eu amo este livro e para quem gosta de signos, que é o livro dos signos da Maria Eugênia de Castro, e ela traz aqui várias explanações sobre os signos e traz a via positiva e a via negativa de cada signo. Todos os signos possuem via positiva e via negativa. As vias negativas é para que a gente ultrapasse aquelas adversidades, aqueles bloqueios que nós, quando nascemos naquele signo, nós possuímos. Não é diferente para nenhum signo, todos possuem. Então ela aqui traz algumas coisas de touro, que o touro precisa lidar com isso. Existem muitos taurinos, por exemplo, tem ciúmes, muito, um pouquinho mais de ciúme, tem alguns rancores guardados, isso é a Ana Maria falando. A gula, eu conheço muitos taurinos que adoram comer, adoram uma boa comida, o taurino adora uma boa comida, adora uma coisinha boa, um vinho bom. A possessividade, a resistência às mudanças. O taurino em si já é um signo calmo, as pessoas que nascem no signo de touro, elas já são mais calmas. Mas o que a meditação vai trazer de melhor? Às vezes, e eu conheço taurinos que são assim, taurinos que comem muito, que gostam de comer, porque o signo de touro ele traz isso, ele traz esse gosto pela comida, mas muitos comem por ansiedade, muitos comem por estresse, então descontam até mais um pouco na comida. Então já está aí um grande motivo para se meditar, para ter mais controle sobre isso. Vai ter mais controle até sobre sua vontade. O signo de touro, ele é muito difícil para as mudanças que acontecem na vida. Como ele é um signo de terra, é um signo bem firme, ele quer ter muita segurança na vida. Então qualquer mudança que aconteça, mexe um pouquinho com o sistema do touro, sistema neural, ele fica meio que confuso. Ele pode ser que não aceite tão facilmente mudanças até drásticas na vida, porque ele tem aquele ritmozinho, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo ritmo, sempre a mesma coisa. E às vezes acontece uma mudança, e pode ser difícil que ele lide com a situação. Então mais um motivo para que você medite, porque quando você medita, você passa a aceitar mais os fatos da sua vida. E saber que são fatos, são acontecimentos, e que os acontecimentos acontecem e terminam. E você passa a analisar mais aquilo, sem se identificar com as situações. Pode ser um signo também que guarde muitos sentimentos dentro de si, um certo rancor, que deve ser trabalhado dentro dele. Questão também do materialismo, de você saber lidar melhor com as suas finanças. Você ter um equilíbrio, que touro gosta de tudo muito certinho. E até com relação ao dinheiro, ele gosta de fazer as economias dele. Então para você lidar melhor com essa questão financeira, de entender mais esse lado. Ela apontou também aqui, que o taurino, ele tem um pouco de lentidão. E isso eu realmente observo em alguns taurinos. Alguns, né? Porque tudo depende de ascendente, de onde está os outros elementos no mapa astral. Nós não temos apenas o signo solar, mas alguns taurinos, por serem resistentes a mudanças, eles são lentos. Então para ter mais aí, ó, motivação. Mais energia na vida de um taurino. E para entender que tudo na vida muda. A vida não é parada, a vida é uma mudança constante. E como vamos saber lidar com as mudanças da vida? Quando a gente passa a aceitar as coisas que acontecem ao nosso redor. O signo de touro é um signo mais calmo mesmo. Ela citou também aqui uma coisa muito legal, que é a possessividade. O signo de touro, ele se apega, ele tem apego. Ele tem apego com tudo. Não só com o dinheiro. Não existe apego só com o dinheiro. Existe apego no amor. Existe apego no trabalho. Existe apego nas coisas que a gente tem. Existe apego até mesmo aos sentimentos. Aos nossos próprios sentimentos. Nós nos apegamos aos nossos sentimentos. Principalmente aos sentimentos que são negativos. Nós nos apegamos. Nós nos apegamos àquela tristeza, àquele rancor, àquela mágoa. Então, o signo de touro, já mais um elemento aí para se trabalhar. É o forte apego a determinadas coisas na vida que você deve deixar ir. Para que você se sinta cada vez mais livre. Bom, esses foram alguns aqui esclarecimentos que eu trouxe. Por que que touro deve meditar. Então, você que é taurino, comece a meditar hoje. Se já não está meditando. Tá bom? Gratidão por estarem aqui. Gratidão por assistirem ao vídeo. E até a próxima, meus amigos.